Bom dia, boa tarde, quer dizer, gente do céu, como é que foi a virada de vocês, como é que vocês estão? Eu tô aqui, parece que eu tomei uma cachaça do mundo todo, gente, eu acho que eu tô mais ressaca do que quem bebeu, vocês acreditam me, eu abro a minha orelha, gente, e com amor real, eu brinco dois minutinhos e olha como ficou. Mas enfim, só que acaba, parece que eu dancei demais ontem, meu amor, mas o cara foi revoltado, porque o corpo todo dói. Ainda tem resquícios, a maquiagem de ontem. Mas e vocês, hein? Curtiram muito, falaram, fizeram o que ontem? Me contem aí no direct. Tá, coisa, já foram me valorizar lá no Facebook, já curtiram e comentaram minhas fotos, foi logo três de ontem, gente. Vocês estavam tudo na farra, nem comentaram, nem curtiram, nem nada, vamos embora, né, por favor, valoriza a buscadinha. Nós temos a churrasqueira, cadê a carne, mulher? Cadê? Agora é carne, pastora. Ó, eita, meu pai, ela é a nossa masterchef de hoje. Temos um DJ. É, tá logo que chegou. E temos homens maravilhosos jogando vôlei, né? Não tem contra as mulheres atuais, comente e com paz. Deixa eu ver, mulher, que Roninho tá ali sem camisa. Olha que pedaço de mau caminho, meu Deus do céu. Eu até babo com um homem desse, olha pra ali. O Roninho, mulher, olha que delícia, todo suado, sem camisa. Caralho, mas cadê o belinho? Cadê? Menino, olha ele. Realmente, hoje eu tirei a conclusão que o amor é sério. Ô, mulher. Ó pra ali, olha. E ela ainda briga jogando. A gente tá ganhando as bichas pra sua mulher. Olha. Vida! Vida! Nem me dá valor, tão vendo? Tá no meio das bichas, ele nem me escuta, né? Ô, meu Deus. Ô, vida! Vida, vai fazer um ponto pra mim? Olha, meu Deus, ele tá feliz. Menina, é uma mulher. Minha pifeta. Gatíssima. Olha, como é? Eu tô no chão. Menina doce. Ô, Rico. Olha pra isso, todo suado. Que homem é esse, hein? Menina, ó. Ei, olha, ela fica doida também. Doida é lagartixa, né? Não entendi, a gente morrendo de fumar, tá escrito. Sou churrasqueira. Olha a situação da carne. Queimou, gente. Eu quero ver como é que um lado tá bom, agora o outro, meu amor, tá só o preto. Olha pra isso. Arrasada. Olha o perigo que tá ali. Rony, não tira o olho de lelete. Lelete, dança. Só de olho, viu? Olha. Atrás de lelete, né? Meu Deus, abençoe. Olha. É o que a gente pega no flagra, né, Roninho? Olha, menina. Mas não tira o olho da bunda de lelete. Ei, Rony tá no sonho, né? Nessa piscina, mulher. Ele tá amando. Só pra isso, porque... Nossa, o Rony não quer. Olha, olha. Ei, cai de perto do Luan. Ei, que lá vai o outro. Mas é um monte de viado. Como é, Luana? Engana, engana a roupa. A roupa engana eu também. Vai. A bingada engana. É a realidade, né? Ei. Ela sei. Ela sei. Ela sei. Eu não entendi. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, homem. Olha. E aí, Luana? Eita. Ela é brava, viu? Ela é brava.